Uma audiência pública na Câmara dos Deputados discutiu propostas para mudanças do sistema brasileiro de defesa da concorrência. Um dos pontos mais discutidos foi o que prevê a redução do papel exercido pelo Ministério Público Federal em processos que tramitam no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Quando uma ou mais empresas dominam sozinhas o mercado, quem sai perdendo são os consumidores, que sofrem com a cobrança de preços e condições abusivas e a falta de opções na hora de comprar uma mercadoria ou contratar um serviço. Para evitar os chamados monopólios ou cartéis, o Brasil conta com o sistema brasileiro de defesa da concorrência, composto por vários órgãos que fiscalizam e regulam o funcionamento do mercado. Ali deve ser preservada a livre iniciativa, a liberdade de concorrência e tudo isso vai repercutir diretamente no nosso consumidor, que deve ser tratado com respeito com as garantias que a Carta de 88 preservou. Um projeto de lei em debate no Congresso Nacional busca simplificar o sistema de defesa da concorrência e agilizar o trâmite dos processos no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Depois de aprovada na Câmara dos Deputados no final do ano passado, a proposta agora está em discussão no Senado. Há um consenso de que o sistema necessita de mudanças. Eu acho que o CAD hoje tem problemas, o CAD hoje não dá uma resposta à altura dos desafios do crescimento econômico do país. Se ele desse, não haveria esse clamor por uma reforma do CAD. Mas, entre as mudanças propostas pelo novo texto, uma gera polêmica. É a redução do papel do Ministério Público Federal nos casos analisados pelo CAD. Hoje o MPF emite pareceres à maioria dos processos que tramitam pelo Conselho. Pela proposta em debate, a participação da instituição ficaria restrita a apenas 5% do número total de processos. Uma audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa reuniu diversas autoridades para discutir o texto do projeto de lei. O representante do Ministério Público Federal na audiência expôs as críticas da instituição ao projeto. Nós estamos participando desta audiência pública com o objetivo de tentar sensibilizar os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, procurar demonstrar a eles o grave equívoco que foi cometido pela Câmara dos Deputados, perderá não só o Ministério Público Federal, mas a sociedade como um todo, porque as atribuições do Ministério Público Federal no CAD, elas sempre são direcionadas na defesa dos interesses da sociedade e dos consumidores. Durante o debate, a posição do Ministério Público Federal ganhou apoios importantes. Saímos daqui, de certa forma, confortados com uma declaração pública do presidente do CAD, o doutor Arthur Badim, e também do senador Romero Jucá, que é o relator do projeto, de que essa questão envolvendo o Ministério Público no CAD estaria resolvida. Ou seja, a promessa é de que aqui no Senado deverá ser alterado o texto do artigo 20 do projeto, no sentido de garantir ao Ministério Público Federal a atuação em todos os processos e procedimentos do CAD. Fique por dentro. A atuação do Ministério Público Federal nas questões de ordem econômica busca proteger sempre os direitos dos consumidores. O trabalho da Procuradoria da República também visa garantir direitos constitucionais, como os da liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade e repressão ao abuso do poder econômico. A criação de um comitê permanente pode ajudar a tornar mais eficaz o combate a um crime contra a dignidade humana, o tráfico de pessoas. O grupo é formado por diversas instituições. Falta de perspectivas, busca de um futuro melhor, ilusão. A cada ano, brasileiros e brasileiras deixam seus estados ou o país para tentar construir em outro lugar uma vida melhor. Mas o que muitas vezes seria o passaporte para novas oportunidades pode se tornar uma sentença de escravidão e sofrimento. A pessoa pode estar enganada sobre a situação do trabalho que ela vai ter lá. Então ela pode saber que ela vai se prostituir, ela vai fazer o trabalho sexual lá, só que ela não sabe as condições disso. Então chega lá, ela tira o passaporte dela, ela não pode sair, ela não recebe pelo trabalho. Ela pode saber que ela vai ser empregada doméstica e chega lá, ela é escravizada. Essas mulheres são sempre enganadas nesse sentido. Essas pessoas são vítimas do tráfico doméstico e internacional de seres humanos, que movimentam anualmente cerca de 32 bilhões de dólares em todo o mundo. É nos aeroportos e rodoviárias que elas muitas vezes embarcam para um perigo que nem imaginam. A atividade foi reconhecida pela comunidade internacional como um problema na Convenção de Palermo realizada em 2003 e ratificada pelo Brasil em 2005. A situação atinge principalmente mulheres e meninas, de acordo com um levantamento feito por uma agência da ONU. O nosso relatório mundial detectou que dois terços das pessoas traficadas são mulheres, então 66% são mulheres e um 13% são casos de tráfico de menores, sobretudo meninas, e um 20% é tráfico de exploração de trabalho. Consideramos que os dados que temos hoje representam a punta do iceberg da realidade do tráfico de pessoas. Ainda de acordo com o relatório das Nações Unidas no Brasil, os estados de onde saem a maior parte das vítimas do tráfico são Ceará, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. No mundo, a exploração sexual é a forma mais comum desse crime, com 79% dos casos. Outros 18% são para exploração de trabalho escravo e 60% dos aliciadores são mulheres, que também foram vítimas do tráfico. Em São Paulo, o Ministério Público Federal integra um grupo formado por diversas instituições engajadas no combate a esse crime. O Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas foi criado para desenvolver ações integradas em diversas frentes, o que inclui assistência às vítimas. O comitê realiza ações paralelas às políticas e planos de combate ao tráfico de pessoas do governo federal. O objetivo é criar uma rede que enfrente todos os crimes gerados pelo tráfico, como o aliciamento de mulheres, a exploração sexual e o desrespeito às leis trabalhistas. No Acre, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado entraram na Justiça para tentar acabar com as queimadas. A ideia é não permitir o uso de fogo por produtores rurais. A ação é inédita no país e poderá servir de base para outras iniciativas que levem à proibição definitiva das queimadas na Amazônia, causadas em grande parte pela ação dos agricultores. Em Santa Catarina, a Justiça concedeu liminar em ação proposta pelo Ministério Público Federal. A decisão proíbe a Fundação do Meio Ambiente de conceder licenças ambientais para novos empreendimentos de mineração de carvão na região de Criciúma, sem parecer técnico de equipe multidisciplinar. A licença tem que ter a aprovação de um grupo de profissionais, como engenheiros, biólogo e geólogo. A medida visa proteger o meio ambiente no sul do Estado. Em São Luís, continua a valer o embargo às obras do residencial Casa do Morro, expedido pelo Ibama. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que acatou o pedido do Ministério Público Federal. O STJ caçou liminar concedida em primeira instância e mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. De acordo com a ação, a construção é irregular, porque o imóvel está em área de preservação permanente. Veja no próximo bloco. Pedida na Justiça, autorização para contribuinte deduzir do imposto de renda todos os gastos com educação. E mais, no Acre, falta de estrutura adequada em hospitais públicos compromete atendimento a gestantes que decidem ter o filho em parto humanitário.